Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. 2020 está chegando ao fim e esse será o meu último vídeo do ano. Hoje estarei fazendo para vocês minha retrospectiva 2020 e qual a minha perspectiva para 2021. Começamos 2020 cheios de expectativas. Me lembro bem que há um ano atrás nós ficamos no nosso último dia do ano sem dormir. Para quê? Para o Réveillon, para passar a virada do ano, o último dia do ano comemorando junto com os amigos, junto com a família, para dar adeus a 2019 e começar a abraçar com muita garra 2020. Mas não imaginaríamos que seria um ano devastador. Lembrando que 2020 é um ano de alegria, um ano de amor, um ano de renovação. Mas o melhor de tudo é a gente compartilhar momentos de alegria, momentos de sorrisos. Então, gente, no vídeo de hoje vamos lá se divertir com as frases mais engraçadas de ano novo. Gente, eu necessito ler. Para mim é um dos melhores passatempos que existe. Eu comecei até a ler um livro. Eu estou lendo esse livro já tem já um mês, gente. E eu vou mostrar para vocês como ele é sensacional. Eu adoro ler livros desse tipo. Esse aqui, de glória em glória, a transformação da alma. Ai, gente, que livro maravilhoso! Mesmo sendo domingo, hoje nós estamos concluindo aqui a colheita de cacau, que iniciamos desde segunda-feira. Porém, a chuva atrapalhou um pouco. Então, nesse processo aqui, a gente colhe as cabaças de cacau e vai juntando em pequenas quantidades por dentro do cacaueiro. E depois é só quebrar. Muitos planos foram feitos, organizados, projetados. Mas, infelizmente, os nossos planos não eram os planos de Deus. E daí nós fomos surpreendidos por essa tempestade, por essa pandemia que abalou e deu uma chacoalhada da nossa vida. Ultimamente, o mundo inteiro tem vivido a situação muito triste na saúde devido ao atual cenário epidemiológico do coronavírus, afetando todos os países. Aqui no Brasil, a pandemia tem sido assustadora. E a cada dia vai se espalhando por todos os estados e atingindo um número muito grande de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. Então, gente, saindo de casa agora, muitos comércios aqui já estão fechados, né? Hoje é o nosso último domingo, nosso último dia que a gente pode sair de casa. Porque a partir da manhã aqui começa o lockdown na minha cidade. É uma das medidas aqui do município para poder conter um pouco do coronavírus. Essa semana eu passei pela experiência da quarentena, porque eu apresentei alguns sintomas, então eu tive que ficar isolada. É por isso que eu estou usando máscara o tempo todo, gente. Eu já ando com álcool em gel na mão, porque eu estou usando o tempo todo. E as meninas, gente, estão bem, porém elas estão isoladas da gente, né? Não estão com sintomas nenhum. E eu venho aqui na cozinha também fazer a comida, estudo prontinho e volto com o quarto de novo. E foi realmente um ano de muitas mudanças e transformações. Mudanças que mexeram com os nossos sentimentos, que mexeram com a nossa fé, com a nossa esperança, com nossos sonhos, com nossos pensamentos. E transformou de vez a nossa rotina, transformou nosso ambiente de trabalho, mudou nossos hábitos e ainda transformou, gente, a tecnologia em uma ferramenta de trabalho. Mudou totalmente o nosso estilo de vida. E aí fez a gente evitar gastos necessários, economizar até um pouquinho mais, apesar dos prejuízos. E fez a gente gastar apenas com o essencial. Enfim, essa pandemia virou a nossa vida pelo avesso. Então 2020 foi um ano desafiador. Lá no começo, logo, o medo ganhou destaque em nossas vidas. Mas com o passar do tempo, nós fomos superando tudo. E apesar das dificuldades, das tristezas, da incerteza, dos obstáculos, nós também tivemos momentos de aprendizado. E percebemos que ainda dava para tirar alguma coisa boa de tudo isso. E realmente nós fomos favorecidos em passar mais tempo com a nossa família, em curtir a família, as pessoas que estão o tempo todo do nosso lado. Fizemos descoberta, todo mundo fez descoberta nessa quarentena. E tivemos ainda tempo para se organizar, tempo para refletir e tirar uma boa lição de tudo isso. Mostra aí, um para todo mundo. Quantos aninhos ele tem? Quantos aninhos ele tem? Um! Eee! Que linda, gente! Já tem um aninho! Aí, um aninho! Eu achei interessante hoje compartilhar isso com vocês, porque descoberta não é todo dia que a gente faz. E nessa quarentena, nessa época, está sendo maravilhosa. A gente está tendo mais tempo de refletir mais, de repensar, de fazer as coisas com mais calma, com mais paciência. E passar a nos dedicar um pouquinho mais a cada tarefinha, a cada atividade de dentro de casa. E hoje, gente, está daquele jeito. Hoje, ela precisa dar uma mudada aqui, porque tem muitas coisas fora do lugar. Os produtos que eu vou utilizando para cada que está o meu móvel dilatório, que eu já fiz a resenha aqui no canal, né? Gente, para fazer a limpeza do piso, vou usar esse vinagre de álcool aqui. Veja, para fazer a limpeza dos móveis. Vou usar esse Uau Blindex, que é para vidro. Esse Uau Perfume, que é para limpar o chão. Muito cheirosinho. Eu adoro fazer limpeza com ele. Acredito que a maioria das pessoas passaram dias difíceis, mas a fé nos traz a certeza de dias melhores. Até mesmo porque, depois da tempestade, sempre vem a calmaria. Para mim, particularmente, foi um ano bom. Não consegui concretizar minhas metas, meus sonhos, tudo que havia planejado em 2020. Mas fui compensada e alcancei novas metas. Aprendi coisas novas e ganhei um espaço que não teria conseguido na minha rotina normal do dia a dia. Apesar de alguns contratempos, porque nada é 100%, eu tenho orgulho de dizer que cresci e vivi durante a pandemia. Fomos criativos, renovadores e provamos ser capazes. E a palavra gratidão nos engrandece ainda mais. E apesar de não ter sido fácil, eu nunca desisti, superei todas as mudanças, superei todas as críticas. Então, hoje eu vim aqui expressar a minha gratidão a todos vocês. Não é uma conquista minha, é uma conquista nossa. Procure fazer aquilo que você gosta com amor e dedicação. E invista sempre naquilo que te faz bem, independente de críticas. Lembre-se que para você vencer, você precisa ir à luta. Agora é também um momento de reflexão. De analisar nossa consciência e avaliar os nossos erros, as nossas ações. Acredito que esse tempo era tudo que estávamos precisando para ver a vida com um significado maior. Então, assim, por mais que passamos um ano assim difícil, né? Um ano que foi marcado pela pandemia. Jesus nos fortaleceu, né? Permanecemos sempre fortes e unidos para vencer a batalha. E hoje estamos aqui, temos muito o que agradecer a Deus. Quero desejar a vocês um feliz Natal de coração. Um beijinho. Até a próxima. 2020 chegou ao fim. E agora, qual a sua perspectiva para 2021? Concluímos que 2020 foi um ano caracterizado por desafios, por mudanças, por lições de vida, por marco na história, por reflexões, por reinvenções, por sobrevivência e também por perdas. E aí vem aquela dúvida, aquela pergunta. Como será 2021? Logicamente, pode-se dizer que ainda sofreremos com o impacto e as consequências da pandemia. Iremos ter, sim, produtividade, mas também não iremos deixar de ter prejuízo. Porque esse ano foi um ano que, de pouca produção, caiu muito a produtividade e os prejuízos foram enormes. Até mesmo porque a pandemia afetou não só a saúde, mas a profissão, a educação, a religião e a sociedade de forma geral. E sempre vai surgir coisas negativas que vão também ajudar a complicar a situação, porque imprevistos sempre acontecem. Agora, em 2020 mesmo, como exemplo disso, tivemos as eleições que foram um erro gravíssimo. Eu me lembro bem que, em 2020, a primeira impressão que ficou marcada, gente, foi o medo e a angústia. Então, todo mundo queria, sim, ficar em confinamento, em viver isolado. O futuro era indiscutivo. Ninguém planejou mais nada. Só pensava no momento presente. Eu só sei dizer que, em meio a todas essas mudanças ocorridas em 2020, também tivemos muitos momentos valiosos. E é por isso que eu afirmo que é preciso viver mais o tempo presente e aproveitar cada momento hoje. Então, a minha perspectiva para 2021 é planejar menos e agir mais. Eu sei que a gente precisa de planos, de metas e de sonhos para viver. Sonho a gente nunca vai deixar de ter, a gente nunca vai deixar de sonhar. E as nossas metas, os nossos objetivos vão surgindo de acordo ao nosso presente. Então, com o tempo, a gente vai planejando metas e vai conseguindo, aos poucos, organizando tudo e conquistando os nossos objetivos. Mas tudo tem o seu tempo. É preciso aproveitar mais o tempo presente. Então, em 2020, fomos criativos, renovadores, solidários e capazes. E hoje, ganhamos força para começar 2021 com os pés no chão. Então, vamos abraçar esse ano que está chegando, gente, com muita fé, força e foco. Feliz 2021 para todos vocês. Um beijinho e até 2021! Feliz 2021!